Música Conversando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV Pois é, a gente vai começar o Mock de hoje te mostrando mais uma novidade que rolou lá na CS 2014 Esse mega evento de tecnologia que acontece todos os anos lá nos Estados Unidos Onde rola muita coisa legal Muita coisa legal de tecnologia, como eu disse E que tem tudo a ver com o universo gamer que a gente tanto gosta Por exemplo, a Audio-Técnica estava presente Essa marca que é mega conceituada em matéria de fones, de microfones Aliás, os caras estão apresentando um fone bem focado pra galera gamer Sensacional Vai ser disponibilizado muito em breve Saca só o estilo do fone, super confortável, uma qualidade impressionante Vamos conferir Música Música Olá amigos da Play TV, meu nome é Alexandre Eu trabalho pra Audio-Técnica e eu estou com o Luciano aqui na CS 2014 Mostrando alguns produtos novos que nós estamos lançando no mercado mundial A gente queria começar com o nosso headset Aliás, são dois headsets pra gaming muito legais Que são baseados na linha de fones de alta fidelidade da Audio-Técnica Nós temos dois modelos, tá? O ATH-ADG1 Duas coisas muito legais nele Primeiro é um fone aberto Ok? Dá pra gente ver aqui o driver Um driver de 53mm Que tem uma resposta de graves muito boa E a outra coisa interessante É justamente a borboleta Né? Esse é o sistema de tiara Mais confortável que você vai encontrar no mercado mundial hoje de fones Justamente porque o fone se adequa à sua cabeça A geometria da sua cabeça E não ao contrário, né? Então Pra quem vai ficar muito tempo com o fone na cabeça jogando Que nem a última vez Você vai ter um conforto muito bom E nós temos o outro modelo que é o ATH-AG1 Esse ele tem basicamente as mesmas características sonoras A única diferença é que ele é um fone fechado, né? A gente pode ver aqui Que ele Na parte externa, né? A geometria dele é fechada Isso vai te dar um pouquinho mais de grave De uma resposta de baixas frequências Então esses jogos que tem um sound design com muitas explosões Muitas naves, né? Muito som com baixa frequência Esse cara vai falar e vai falar muito bem São dois lançamentos mundiais da Audio-Técnica A nossa previsão é que no segundo semestre desse ano Eles estarão disponíveis pra comercialização no Brasil Daí pra você Então são duas novidades Que a gente acabou de conferir em matéria de fones aí da Audio-Técnica Focados no público gamer, né? É claro que o aberto ali é mais interessante Isso na minha opinião, né? Eu pude testar Realmente é muito confortável Esse sistema que os caras encontraram aqui pra cabeça É realmente impressionante o conforto que ele te proporciona Ainda mais pra galera que gosta de jogar por muito tempo E o mais interessante hoje em dia Com tanta gente fazendo aí gameplay Produzindo conteúdo lá pro YouTube O microfone profissional que traz o fone Ó, fica com qualidade impressionante Como a gente conferiu muito em breve também chega aqui no Brasil Então a gente vai aguardar Assim que chegar a gente vai fazer um review aqui pra você Pra você saber todas as características com mais detalhes Mas olha só, vamos falar de novidade agora Em matéria de action figure Que foi anunciado pela Sideshow Collection Desse personagem que muita gente curte dessa franquia Que é exclusiva lá da Sony Que é o Nathan Drake Olha só que bacana aí pra galera Baseado em Uncharted 3 Último jogo aí da franquia Na verdade se você contar pra console mesmo, né? Porque saiu a versão pro Vitor lá E olha só que interessante Esse personagem, esse Nathan Drake aí Que vem com roupa de tecido Uma característica aí de outras empresas Como uma Hot Toys Os caras aderiram também roupa de tecido Tem esse coldre aí que imita couro também Ele tem 30 centímetros de altura Vem com 30 pontos de articulação Pra você poder deixar na posição que você quiser Acompanha alguns acessórios Como a gente pode conferir Esse rifle, essa pistola também Que a gente tá conferindo aí nessas imagens É uma edição exclusiva lá da Sideshow Collection Acompanha também como acessório Uma aranha e esse mapa Que a gente tá conferindo aí na tela também Com esse baú ali Bem bacana, né? Muito bacana mesmo Ficou bem legal Essa versão aí da Sideshow Collection Na verdade o baúzinho não vem junto É só os acessórios que estavam junto com ele ali Eles só criaram esse cenário Que é pra você ter uma experiência um pouquinho melhor Olhando aí esse action figure Parece lá no jogo mesmo, né? Olha, o lançamento em maio de 2014 E o preço, já que é exclusivo da Sideshow Collection 160 dólares Lembrando que a Sideshow Collection Envia aqui pro Brasil Se você quiser dar uma entrada lá Já pode até conferir esse vídeo Que sensacional Agora a gente vai pro rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta com muito mais Mochi pra você Aqui na Play TV Não saia aí E o Mochi já tá de volta aqui na sua Play TV E a gente já vai direto novamente lá pra CS 2014 Onde a Kingston tava presente em matéria de memória Você sabe o que os caras mandam no mercado, né? Sabe o que os caras apresentaram por lá? Pois é DDR4 Pra turbinar qualquer PC, né? Olha só essa máquina Que os caras levaram pro evento Vamos conferir Hi, eu sou Mike Moany Com Kingston Technology Estamos aqui na CES 2014 E estamos demonstrando Algumas produtos de Kingston Que você vai ver aqui em 2014 Primeiro eu gostaria de mostrar A DDR4 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 E o que estamos mostrando aqui hoje É 384 GB de DDR4 E o que está operando a 2133 MTs por segundo Cada de todos os modules operando apenas 1.2 V Então você vai ter bastante energia E você vai ter menos calor Naquela parte daquele module A DDR4 é o caminho do futuro A DDR3 tem realmente A partir do final de onde vai Vai parar em 1866 Não, claro, para vocês gamers out there Você vai ter que ir para vocês Puxando mais um 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 2666 E 3 GHz E você vai ter que ir para o seu desktop e notebook Sometime em 2015 Agora, isso vai ter mais velocidade e mais throughput E você vai ter que ir para o seu desktop e o seu desktop Então você provavelmente não vai ver A partir do momento Para o seu notebook ou desktop Mas, se você conhece algo sobre a Intel A Intel sempre tem um desktop muito alto Que lançaram ao mesmo tempo Que as suas plataformas de server Então, deixe seus olhos no ano de 2014 E você pode ver um desktop de DDR4 Ultra alto alto Para o seu sistema de gaming Está aí para você, então Em matéria de tecnologia É claro Que cada hora a gente tem uma novidade Aqui que estão apresentando Então essas DDR4 Matéria de memória E matéria de computador Principalmente Quanto mais memória Quanto mais potência Para a gente que gosta de game Melhor, né Mas, olha Agora eu vou falar com você Aposto que você já sabe disso DeiZ Já está disponível Mas, calma, calma, calma Afinal, é a versão Alpha E mesmo sendo a versão Alpha Muita gente já está jogando Os caras em menos de um mês Já venderam aí Praticamente através do Steam Praticamente 900 mil cópias De DeiZ Está todo mundo jogando Mas está cheio de bug ainda Afinal, é a versão Alpha Fique tranquilo Que quando os caras lançarem Oficialmente o jogo Esses bugs vão ser corrigidos Você vai poder customizar Os seus veículos E muito mais Vamos conferir um pouquinho DeiZ Se você ainda não comprou Saca só Saca só Saca só Saca só Saca só Saca só Abertura Tá aí, se você não sabia, a versão alfa, é uma versão alfa ainda, né, mas a galera tava tão ansiosa pra jogar que já tá fazendo esse sucesso enorme aí, quase 900 mil cópias sendo vendidas em menos de um mês lá no Steam. DayZ, todo mundo tava esperando, já tá disponível pra galera, a versão alfa, hein. Mas olha só, o primeiro dos seis DLCs que vão tá disponíveis aí pra LittleBigPlanet 2, baseados no universo de si, o primeiro deles já tá disponível, chama Premium Level Pack, que traz, é claro, estágios baseados nos quadrinhos da DC, inclusive tem até umas roupas lá pra você colocar no seu personagem, como o Cyborg, a Mulher Leopardo e muito mais. Vamos conferir um pouquinho dessas novidades. Greetings, so-called heroes. The Mechalex is hungry for power, so we'll be taking yours. Everyone's a winner, and by everyone, I mean me. omg, Tchau, tchau. Um, bagulho, ee, God, ee, 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 Tá aí pra você então um pouquinho desse primeiro DLC dos seis que serão lançados baseados no universo DC, um pouquinho de novidade aí pra você que tava jogando Little Big Planet 2, bem interessante, fala sério. A MOC de hoje vai ficando por aqui, tem alguma sugestão, tem alguma opinião, o que você tá afim de conferir aqui no nosso programa, você pode participar, é claro, basta enviar um e-mail pra gente, moc.com.br, tô esperando sua participação. A gente também tá lá no Twitter, arroba moc.com.br, siga o nosso perfil pra sempre ficar antenado em tudo que acontece aqui no MOC, se tem novidade no programa, você fica sabendo em primeira mão pelo Twitter. E claro que a gente tem uma página, playtv.com.br, barra MOC, tudo pra você num só lugar, tem notícias do mundo dos gadgets, do mundo geek em geral, muita coisa interessante pra você ver lá, tem os programas, se você perdeu algum, só entrar ali, clicar em programas e assistir quantas vezes você quiser aquele programa que você havia perdido. Não perca tempo, entre já. O MOC de hoje já ficando por aqui, amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário, aqui na Play TV. Tchau. Tchau.